Fala aí com você. Vem cá. Por que que tu não vem morar comigo aqui no tele? Ah, meu irmão. Vai ser perfeito, cupaz. Até aquele lance que eu te disse, né? Eu ainda não escolhi emprego pra poder rachar as contas. Mas quando tu arrumar, tu me paga, André. Quando tu arrumar, tu me paga. Eu não aguento mais ficar aqui sozinho, entendeu? Eu dividia com o Kiko. Sabe, que saudade do Kiko. Kiko, parceiro, sangue bom. O grande amigo meu. É, mas aqui eu não acho certo, né, irmão. Morar aqui e não dividir as contas com você? Mas quando tu puder, tu me paga. Eu já falei. Eu sei que tu é sujeito homem. Gostioso, né? Vem cá, então. Não tem mais um novo morador aqui no trailer? Já é, parceiro. Claro que bom, bom, bom. Demorou? Só tem uma parada. Meu parceiro o Kiko vai ficar chateado. Ué? Lá ficou de quê? É que a gente é combinado de rachar uma preta, ligado? Quando a gente descolasse o emprego. Ah, tá. É Kiko um pretinho? É, irmão. Não seja por isso. Onde dormem, dois dormem, três. É só largar com o chão. Pode avisar pro nosso querido Pérola Negra que ele também tá convidado. Tá falando sério, irmão? Sério. Ei, esse parceiro tem muita gente boa mesmo. Atenção, atenção, galera. Silêncio! Silêncio! Ei! Hoje, hoje, finalmente, vocês vão conhecer o verdadeiro diretor do Múltipla Escolha. O professor Adriano! Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer. Essa aqui é a Dionísia, professora de português. Prazer. Como vai? Ah, muito prazer. Muito prazer. O prazer é meu, diretor. É o professor Adriano. Obrigado, Dionísio. Esse aqui é o Tiago, professor de geografia. Beleza? Beleza. É, pessoal, você conhece. Que bom. Aqui é a Vívia, do segundo ano. Marcela, do terceiro ano. Olá, tá? Esse aqui, se não, você conhece. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, mas acho que agora eu posso me apresentar um pouco, não é mesmo? Tá bom. Raquel. Aê, Adriano! Pessoal, eu queria só um minutinho de silêncio. Muito obrigado, gente. Ah, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Adriano Lopes, diretor do Múltipla Escolha. Fala aí, Adriano. Que bom? Beleza. Ok. Bom, eu fiquei fora do país um tempo, fazendo um curso de extensão, e hoje estou reassumindo as minhas funções aqui na escola. Gostaria de agradecer muito à professora Raquel por ter me substituído. Aê, Raquel. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer, foi um prazer, foi um prazer. Ah, e também gostaria de dizer que espero que este ano letivo seja muito tranquilo e alegre para todos nós. Aê, Raquel. Ó, Adriano, isso aí, gostei, hein? E hoje vai ter aula, diretor? Claro que sim. Ai, mas por que de acha a porteira tá fechada? É. Ah, sim. É que pra comemorar o término das obras e o meu retorno ao Múltipla Escolha, naturalmente, ok? Nós vamos fazer uma surpresa para vocês. Ai, eu amo surpresas. E a ladrinha, que parada é essa aí? É. Olha aí, vejam vocês mesmos. Vamos, pessoal. Aê, muito maneira essa história de homenagear o Leandro, não é não? Com certeza, né, cara? O que ele fez pelo judô e pelas crianças lá do Morro da Usina, não é qualquer um que faz, não. É, mas será que o avô dele vai aceitar receber a medalha? Vai que o coroa se emociona e não toca. Não só toca, como já topou, irmão. E aí, irmão, tá certinho? Pô, senta aí, cara. Conta como que foi lá na casa do capitão. É isso mesmo que eu vim fazer. Isso e filar o café, né? Sim. Então, pessoal, gostaram do novo Múltipla Escolha? Ótimo, ótimo. Olha, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E olha, esse super café da manhã é pra vocês. Então, aproveitem. Não precisa falar duas vezes. Atacando. Mas antes, antes, eu tenho mais uma novidade para vocês. Este ano, o Múltipla Escolha vai oferecer um curso profissionalizante de mecânica de automóveis. Que maneiro. Que maneiro. E, Adriano, todo mundo vai poder fazer? Sim, claro que sim. Quem quiser é só se matricular. As aulas serão à tarde e também será aberta a comunidade. Muito bom. Se vocês tenham gostado de ser abertas para a comunidade, o colégio vai dar bolsa para quem não tem dinheiro para pagar? Exatamente. Quem é de fora também pode participar e os alunos carentes, sim, terão bolsa garantida. Adriano, Adriano, Adriano. É uma renda essa iniciativa aí, hein? E vem cá, a gente já pode se inscrever? Ah, não. Ainda não achamos o professor, mas isso já está sendo providenciado. Logo em breve as aulas começaram. Bom, agora todo mundo direto para a sala de aula. Ué, vai ter um café da manhã. Café da manhã, Adriano. Ah, sim, claro. Bono apetite. Aproveita.